Aqui é Cíntia, trazendo mais uma vez cultura, conhecimento para vocês todos. Aos meus inscritos do canal, muitíssimo obrigada. Quem ainda não se inscreveu, por favor, clique no botão vermelho aqui embaixo e pronto. Estarão inscritos e ativem o sininho para receberem atualizações desse canal. Toda semana eu posto vídeos sobre cultura e outros assuntos. No programa de hoje eu vou contar uma novidade incrível que aconteceu na minha carreira literária. E, por favor, eu peço que vocês aguardem, que depois da vinheta e do comercial eu volto logo. Legenda Adriana Zanotto Muitas pessoas ainda não sabem, mas eu sou escritora. Esses são os meus livros. Desabafos de mulher. A luta pela libertação. Contos inocentes para meditar. Estrela do Sul, uma história. Todos esses livros estão no site www.clubedeautores.com.br Repetindo, www.clubedeautores.com.br Que aceita três tipos de pagamento. Música Música Já estou de volta. Como vocês viram na propaganda, eu sou autora de quatro livros, só que atualmente eu sou autora de cinco. Isso mesmo, eu publiquei minha quinta obra, meu quinto livro, Separados pela Fé. Que é um romance que vai ser início de uma trilogia. Isso mesmo. Vão ser três livros, né? Esse é o primeiro da trilogia. Os próximos dois, não sei quando que eu vou lançar ainda, né? E os próximos livros vão ser a continuação dessa história. Então, fiquem ligados no canal sempre pra vocês saberem quando que eu vou lançar. Vai demorar muito, muito tempo. Esse aqui demorou bastante tempo. Eu escrevi em meados de 2012, 2013 e publiquei agora em 2018. Muitos anos fazendo correções e fazendo pesquisas. Ele tem 308 páginas. É o maior livro que eu escrevi até agora. Vou ler a sinopse para vocês. Numa cidade do sul de Minas Gerais, no final dos anos 50, na beira de um lago, dois jovens, Eunice e Rubens, se conhecem por um acaso do destino. Surge o amor. Com o tempo trocam bilhetes apaixonados e o singelo amor deles aumenta. Mas uma revelação pode trazer ao casal grandes desafios. Eu vou mostrar o designer completo do livro. Capa. Contra capa. Orelha da frente. Orelha do fundo. A folha de rosto. E agora deixa eu mostrar o miolo do livro. Esse formato de letra é a primeira vez na vida que eu estou usando. Sempre publiquei meus livros em... O primeiro em Times in Romance. O segundo, o terceiro e o quarto foi em Garamon. Mas dessa vez eu estou usando a fonte Souvenir, que é mais feminada, romântica, né? Como o conteúdo do livro é bem romântico... E o espaçamento de um centímetro e meio costumeiro eu sempre vou manter, porque os leitores gostam bastante. Esse livro trata da história de Rubens e Eunice, um casal de adolescentes que se amam muito. Mas eles vão passar por muitos desafios. Eu vou ler alguns trechos da obra para vocês. Peraí que eu vou escolher um trechinho bem legal. Minha doce flor do campo, sem a tua linda presença já não posso mais viver. A sua voz de roxinol é como a mais perfeita melodia que ecoa delicadamente em meu coração. As palavras estão encravadas em meu interior, portanto está muito complexo para minha ordinária pessoa colocá-las para fora. Mas quero que saiba que meu ser pertence a ti e a mais ninguém. Sou escravo do seu desejo. Eu te amarei para sempre. Sinta-se beijada nos seus pequeninos lábios de mel. Do teu para todo o sempre, Rubens. PS. Você é infinitamente especial. Mais um trecho do livro. Meu amado Rubens, desde que você entrou em minha vida, me tirou das trevas da melancolia. Meu coração é seu e só seu. Somos um só ser. O amor que devoto a ti é puro e sincero. Nunca poderei pertencer a outro. Somente a você. Suas palavras são como uma singela oração que faz os meus ouvidos ficarem atentos e meu ser em plena paz. Nada mais posso te dizer, a não ser que te amo mais do que a minha própria família. Sua para toda a eternidade, eu unisse. PS. No dia em que o Criador te pôs no mundo, ele estava inspiradíssimo e caprichou, meu querido. Gente, leiam o livro Separados pela Fé. Ele está à venda no site do Clube de Autores. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam adquiri-lo, tá? Vem de presente, já está chegando o Natal, comprem para seus amigos. É muito bom esse romance, modéstia à parte. E ele é importantíssimo de ser lido, porque ele vai trazer novos conhecimentos, tem muita cultura, principalmente nas notas de rodapé. As notas de rodapé, eu fiz uma pesquisa profunda. Aqui tem uma explicação sobre o que é a revista Cruzeiro, que no enredo fala, né? Para quem nunca ouviu falar dessa revista, que já saiu de circulação na década de 70. Sobre um pouquinho sobre o Frederic Chopin, compositor polonês. Enfim, tem muito conhecimento. Não é somente um mero romance. Ele também é uma pequena enciclopédia, onde vocês vão aprender muita coisa de conhecimentos gerais. E também um vocabulário antigo, que contém aqui. E todas as palavras antigas estão explicadas nas notas de rodapé. Gente, muitíssimo obrigada. Eu vou ficando por aqui. Compartilhem esse vídeo em suas redes sociais. E deixem seus comentários aqui embaixo, que eu vou responder tudo com o maior carinho e prazer. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti